Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV. Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje, iremos falar sobre as novelas mais pedidas no Vale a Pena Ver de Novo. Então, roda a vinheta! A primeira novela se trata de O Beijo do Vampiro, que foi exibida entre 2002 e 2003. Na trama, o vampiro Boris, casado com Mina, precisa encontrar seu filho para que os vampiros não sejam extintos por conta de uma maldição. O filho, no caso é Zeca, que foi deixado em um orfanato pelo próprio pai, ainda bebê. O menino é fruto da relação do vampiro com uma moça que morreu durante o parto. Treze anos depois, o homem consegue reencontrar o herdeiro, que foi criado por Lívia, reencarnação da moça que um dia ele amou. A trama fez bastante sucesso entre os jovens da época, mas não foi tão bem assim em audiência. Quando se esperava 35 pontos, a média geral foi de 28 pontos. Talvez seja esse o motivo pelo qual ela nunca foi reprisada. Mas o ano passado, o Canal Viva comunicou que pretendia reprisar a trama. A segunda novela se trata de América, sucesso de Gloria Perez, exibida em 2005. O folhetim contou a história da sonhadora Sol, que viajou ilegalmente para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. No Brasil, a moça deixou o peão-chão apaixonado e sofrendo com sua partida. A partir daí, a saga de Sol em busca do tão sonhado Green Card e as confusões em que se meteu são retratadas na novela. Diferente de O Beijo do Vampiro, a América obteve 49 pontos de média geral, quando a meta estipulada era de 45 pontos, mas até hoje não ganhou um repeteco. A terceira novela se trata de A Favorita, de 2008. Como tema principal, A Favorita tinha rivalidade entre Flora e Donatella, antigas parceiras da dupla sertaneja Faísque e Espoleta. Depois de cumprir 18 anos de prisão pelo assassinato de Marcelo Fontini, marido da ex-amiga, Flora deixa a cadeia pronta para provar sua inocência. Então, ela acusa Donatella pelo crime e é aí que tudo começa a acontecer. Nesse meio tempo, a loira tenta se reaproximar da filha Lara, criada por Donatella. A moça é a única herdeira da fortuna de Marcelo, já que Flora foi sua amante. Essa mesma herança é fruto da disputa entre a ex-dupla, não deixando claro quem era a mocinha e quem era a vilã. A Favorita obteve uma média geral de 39 pontos, quando a meta estipulada era de 40 pontos. Muitos acreditam que ela ainda não voltou ao ar pelas cenas pesadas que tem. A quarta novela se trata de Uga Uga, exibida originalmente no ano 2000. Com um enredo bem-humorado, a trama com ares de quadrinhos contava a história do índio Tatuapu, neto biológico de Nikos, poderoso dono de uma fábrica de brinquedos. Após a morte de seus pais, Tatuapu é criado por indígenas, até que o descobrem na floresta e o levam para a cidade. E a partir daí a novela começa a retratar a adaptação de Adriano na cidade. Uga Uga obteve uma média geral de 38 pontos, quando a meta estipulada era de 35 pontos. Os rumores dizem que Uga Uga nunca voltou, às tardes da Globo, pela alta carga erótica que a trama tem. A quinta e última novela dessa parte se trata de Salve Jorge, de 2013. Salve Jorge conta a história de Morena, moradora do Complexo do Alemão, Favela do Rio de Janeiro. A jovem engravidou aos 14 anos e teve um menino chamado Júnior. A trama começa mesmo quando Morena é traficada por Wanda, que a obriga a fazer programas na Turquia. Na época, Salve Jorge foi um fracasso de audiência. Obteve uma média geral de 34 pontos, quando a meta estipulada era de 40 pontos. Mas hoje em dia, a trama é exaltada nas redes sociais e os fãs dela imploram por uma reprise. E vocês, qual dessas novelas vocês queriam ver pintando na telinha de novo? Tem outra novela que você gostaria de ver? Comente aqui embaixo. Quem sabe não rola uma parte 2 desse vídeo. Aqui na descrição vai estar os links para as matérias do IG e do Observatório da TV, onde esse vídeo foi baseado. Vai estar também o link para o blog do Gabriel Farak, de onde retirei as audiências. Se ainda não deixou seu like, deixe agora. Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho